Eu não gosto de Vansê, Papai Noé, também não gosto desse seu papé de vender ilusão pra tarde burguesia. Se os meninos pobres da cidade soubessem o desprezo que você tem pelos humirdes, pela humildade, eu acho que eles jogavam pedra em sua fantasia. Olha, talvez Vansê nem se a lembra mais, eu cresci, me tornei rapaz, sem nunca me esquecer daquilo que passou. Eu lhe escrevi um biette pedindo meu presente, a noite inteira eu esperei contente, chegou o sor, mas Vansê não chegou. Dias depois, meu pobre pai, cansado, me trouxe um trenzinho velho, enferrujado, e me ponhou assim na minha mão. E meu iano baixinho me falou, toma, é pra Vansê, foi Papai Noé que mandou. E vi quando ele a disfarçou umas lágrimas com a mão. Eu, alegre e inocente nesse caso, pensei que o meu biette, embora com atraso, tinha chegado em suas mãos no fim do mês. Limpei ele bem limpado, dei corda, o trem partiu, deu muitas vortas, meu pai então se riu e me abraçou pela última vez. O resto, eu só pude compreender quando cresci e comecei a ver as coisas com a realidade. Um dia meu pai chegou assim, com quem tá com medo, e falou pra mim, me dá aqui aquele seu brinquedo, dá aqui, vou trocar por outro na cidade. Então, eu entreguei pra ele meu trenzinho, quase a saluçar. E como quem não quer abandonar um mimo, um mimo que lhe deu, quem lhe quer bem, eu supliquei medroso. Oh pai, eu só tenho ele, eu não quero outro brinquedo, eu quero aquele. Por favor, pai, não vá levar meu trem. Meu pai calou-se, e pelo seu rosto veio descendo uma lágrima, que até hoje creio, tão pura e santa assim, só Deus chorou. Ele saiu correndo, bateu a porta, assim como um doido varrido. Minha mãe gritou pra ele, José, ele nem deu o ouvido, foi-se embora, e nunca mais voltou. Vancei, papai noé, vancei me transformou num homem que hoje a infância arruinou. Sem pai e sem brinquedo, afinar dos meus presentes não há um que sobre da riqueza do menino pobre que sonha o ano inteiro com a noite de Natal. Meu pobre pai, coitado, mar vestido, pra não me ver naquele dia desiludido, pagou bem caro a minha ilusão. Num gesto nobre, humano e decisivo, ele foi longe demais pra me trazer aquele lenitivo. Tinha roubado aquele trem do filho do patrão. Quando ele sumiu, pensei que tinha viajado. No entanto, minha mãe, depois de eu grande, me contou em pranto que ele foi preso, coitado, e transformado em réu. Ninguém pra absorver meu pai se atrevia. Ele foi definhando na cadeia, até que um dia, Deus entrou na sua cela e libertou ele pro céu. Obrigado.